E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Tayroni. Hoje eu vou fazer um videozinho que eu vou fazer dublagem, tentar fazer dublagem, né, do League of Legends. Eu queria pedir vocês também para me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, meus dois Instagrams, o Instagram de fotografia, o meu Instagram das livestreams. Se você quiser também assistir minhas livestreams diariamente, que eu faço no Facebook Gaming, é só você clicar no link que vai estar na descrição. Deixe seu joinha, comentem o video, compartilhem para poder ajudar e se inscrevam no canal. Ouçam o silêncio depois da aniquilação. Somente eu posso nos levar à vitória. Mundo! Bem-vindos à League of Draven. Não é Draven, é Draven. O lance não é quanto tempo você tem, é como você usa. Meu coração espada, sempre por Demacia. Não, tata! Nem mesmo as chamas ou as profundezas puderam calmar por mim. É meu dever dar um fim a isso. Agonia, êxtase, paz. E provará seu valor? Provavelmente, não. Ah, peraí. Agora vai. Hora do martito! Duro como pedra. Ai, que delícia! Minha espada, seu dispor. Destino. Dominação. Luxúria. Caralho, velho. Não vai não, mano. Não vai não. Caralho, acabou a água. Não dá não, mano. Como é que fala com umas vozes do capeta? O ciclo da vida e da morte continua. Nós viveremos. Eles morrerão. E deixa a escuridão tomar conta de você. Tá bom. Vamos. Afundamos. Afundamos a todos. Ok. Meu filão trará uma morte endionda. Não tem pra ninguém. A demonstração de um julgamento superior. Que tal um drink? É, tô precisando. Tá falando. Descansar é para os vivos. Tema o poder que você não vê. Vivemos e morremos pela lâmina. Os culpados conhecerão a agonia. Os rios ficarão vermelhos. Não tema. Farei bom uso do seu cadáver. A lâmina que não se vê é a mais mortífera. Bom, gente. Então é isso. Eu queria agradecer você que chegou até o final. Pedir para deixar um like. Compartilhar com os amigos e perguntar para eles também Um pouco parecido. Porque, né? Eu não sou dubladão. Eu tô fazendo mais para divulgar o meu canal de live stream Do Facebook Gaming. Que é fb.gg.taiideki E eu vou deixar o link aqui na descrição do meu Instagram E da minha página no Facebook. Beijo, beijo. Até a próxima.